Vamos lá, Helena, como é que eu escolho agora todos aqueles tipos de solução diferente? Então, primeiro ponto, vamos falar sobre acústica. Quando um ambiente não pode receber som externo, ou quando ele não pode deixar vazar som externo, você vai trabalhar com forro, o quê? Liso, sempre forro liso, monolítico, com chapa dupla, dupla, simples, com lã de vidro. Vai depender sempre do nível de isolamento também que o cliente quer. Às vezes vai acontecer de você fazer forro com chapa tripla. Olha só, tudo pra quê? Pra dar o bom desempenho. Além do nível de isolamento, você tem que ver se o cliente se importa, se ele se considera, se é uma preocupação a reverberação interna. A reverberação interna, que é a clareza com que as pessoas falam, ou seja, se vocês estão me escutando bem ou mal, ela é importante, principalmente em quê? Auditórios, cinemas, teatros, estúdios de televisão. Todo ambiente que tiver, normalmente, questão de apresentação, filmagem, até sala de reunião. Às vezes é importante você ter um bom sistema de absorção acústica. E quais são os forros que você vai utilizar nesse caso? São os forros minerais, que nesse caso eles são removíveis. Você pode usar o forro monolítico perfurado também. Ah, Helena, mas o monolítico perfurado vai ter lã de vidro ou não? Vai depender do índice de absorção acústica que você quer atingir no ambiente. Esse índice, ele vai variar de quanto material você coloca. Mas é importante saber que qualquer ambiente, para poder ter a questão de absorção, ela precisa de materiais porosos, ou seja, perfurados. Por isso que nesse caso a gente tem um forro liso, só que ele é perfurado, para poder absorver o ruído, do mesmo jeito que o material da placa de forro removível, né, que são as fibras minerais, elas também são porosas. Tchau, tchau, tchau.